Olá, aqui é o Charles, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso workshop. Você já consultou agora, essa aqui é a segunda edição do treinamento e aqui nós vamos falar sobre estratégias de vendas em consultoria. Olha, como nós já vimos aí numa aula anterior, não adianta nada você ter muito conhecimento se você não é capaz de vender. Então ter estratégia de vendas é uma coisa importante para você poder fechar seus contratos, para você poder ter receita recorrente e poder oxigenar o seu negócio para que ele possa funcionar. Então ter estratégia de vendas é importante em consultoria sim. O mercado não vai procurar você se você estiver lá na sua sala, atrás da sua mesa, esperando que as pessoas venham atrás de você. Olha, não é assim, você vai ter que agir. E existem três estratégias que eu vou compartilhar com você aqui, que são estratégias que eu utilizo há muito tempo para fazer os meus contratos. Então, a primeira dica aqui é você usar uma estratégia direta, que é uma estratégia que eu chamo de lista, liga, agenda e oferta. Você vai ter uma ação direta mesmo com clientes ou potenciais clientes dentro daquele nicho que você escolheu. Se você já escolheu o seu nicho, se você já sabe com que segmento você quer atuar, você já fez o teste daqui, você já sabe que o seu produto é bom e agora você está precisando de receita. O que é que você vai fazer? Faz uma lista robusta de muitos clientes ou potenciais clientes para o serviço que você quer oferecer. E quando eu digo lista robusta, eu não estou me referindo a 10 empresas. Não, tá? Se você for fazer uma lista de 10 empresas, é possível que você não feche nenhum contrato, porque basta você levar 10 não e aí você não tem nada. Então, quando eu falo lista robusta, você pegar uma lista de 100 empresas, é o mínimo que eu posso te dizer assim, que é prudente para você ter chances mesmo de fazer um bom funil de vendas. Então, você faz uma lista de 100 empresas e você vai ligar para essas 100 empresas e tentar agendar com elas. É claro que dessas 100 você não vai conseguir fechar com todas, então vamos aqui ser pessimista e dizer que com 50 dessas empresas você conseguiu falar e dessas 50 empresas com quem você conseguiu falar, você conseguiu agendar 25. Você conseguiu fazer 25 agendamentos de visitas. Então, você vai lá visitar essas 25 empresas e da mesma forma, nem todas vão te contratar, nem todas vão te pedir uma proposta, mas algumas sim, você vai ter uma chance maior de conseguir fazer a oferta para algumas dessas empresas aí que vão te pedir mesmo uma proposta para você fazer a oferta. Você diz qual é a sua proposta de valor, você diz o que é que você está trazendo de transformação para aquela empresa, o que é que você tem que pode interessar aquela empresa, que é relevante para o segmento que ela atua, você se apresenta e com a proposta bem estruturada, você acaba sensibilizando o cara, se ele estiver ali receptivo e se ele realmente tiver necessidade, ele vai te contratar. Então, essa é uma estratégia bastante boa. Ela consome muita energia, é uma estratégia que vai te tomar tempo para fazer a lista, para ligar, ela exige que você seja bem perseverante. Mas se você fechar 5 contratos de R$2.000 aqui, você já tem uma renda de R$10.000 todo mês. Então, assim, é uma estratégia que dá trabalho, mas ela recompensa muito bem, remunera muito bem. Então, é uma estratégia dura, difícil de trabalhar. Ela vai exigir tempo e esforço, mas a recompensa é bastante boa. Outra estratégia é você trabalhar com demanda espontânea, ou seja, você vai a lugares onde tem pessoas que podem te contratar. E lá você se apresenta, conversa com essas pessoas, pode ser cursos, treinamentos, pode ser palestras, seminários, congressos, feiras de negócios, lugares onde clientes para o seu serviço vão estar lá. E você chega e se apresenta e passa a ser frequentador daqueles ambientes. Então, é importante você estar nesses lugares onde tem pessoas que podem contratar o seu serviço. À medida que elas vão conhecendo você e ganhando confiança, sabendo do seu trabalho e vendo que você tem competência para gerar valor na empresa dela, ela vai te contratar. Uma maneira também de você gerar demanda espontânea é através da internet. Então, você pode, se você tem forte presença digital, se você constrói uma presença digital forte, se você aparece para muitas pessoas na internet com conteúdo de qualidade, despejando mesmo conteúdo de qualidade na internet, muitas pessoas que vão ter interesse naquela área que você atua vão acabar te procurando espontaneamente para tentar obter os seus serviços. Então, uma maneira também, olha, a prova disso é que se você está agora, nesse momento, me assistindo aqui, é possível que você tenha tido acesso a algum conteúdo que eu compartilhei na internet, você teve acesso a algum conteúdo meu na internet e em razão desse conteúdo você me acompanhou e esse conteúdo te trouxe até aqui, você está me ouvindo agora. Então, essa é uma estratégia que funciona mesmo, funciona para empresas, funciona para todo nicho. Então, tenha em mente que gerar demanda espontânea também é importante. Você está em lugares onde as pessoas vão te ver e vão desejar conhecer e desejar os seus produtos. E essa é a dica, eu diria, mais importante, você ter um networking qualificado. O que é um networking qualificado? É um grupo de pessoas com interesses comuns que estejam na trincheira, junto com você, querendo as mesmas coisas. Então, se você faz parte, por exemplo, de um grupo de consultores e você atende finanças e tem amizade com o cara lá que atende marketing, vocês podem fazer uma dobradinha. Como é que funciona isso? O cara pode estar lá atendendo uma empresa na área de marketing, ele viu que precisa de finanças e ele indica você. E aí você vai lá, faz o seu serviço e dentro do seu orçamento você paga ele depois 30% de comissão pela indicação. A dobradinha é você indicar o trabalho dele também quando você estiver lá no cliente seu. e aí você está lá atendendo finanças e o cara precisa de um trabalho de marketing, você indica o seu colega lá que trabalha com marketing, ele vai lá e fazendo trabalho ele te paga um comissionamento de 30% também em razão da indicação que você fez. Então, isso aqui é um networking qualificado, você está do lado de pessoas que estão dentro da trincheira, que estão trabalhando no mesmo mercado, que estão gerando negócios. Isso gera muito negócios. Eu posso te dizer porque aqui no treinamento, no Seja Consultor Agora, tem um grupo secreto lá, ninguém tem acesso a esse grupo, é um grupo secreto, então ele é no Facebook, mas ninguém tem acesso porque é um grupo secreto. Mas são mais de 700 pessoas que estão lá dentro trocando ideias toda hora, trocando conteúdo, trocando insights, e eu vejo toda hora alunos aí do curso fazendo dobradinha, né? Então o cara indica um trabalho para o outro e o outro indica trabalho para o outro e aquilo vai gerando negócio. Quanto mais próximo você estiver de pessoas que podem colaborar com o teu negócio, que podem te ajudar dando insight, dando dica, indicando o seu serviço, você vai aparecer para mais gente, você aumenta exponencialmente as suas chances de fechar negócio. Então, essas são três dicas que eu utilizo, é com isso que eu faço as minhas vendas, dificilmente eu faço alguma outra coisa diferente disso daqui, e é com essas três estratégias que eu há mais de 25 anos estou no mercado e é com essas três estratégias que eu me mantenho como consultor empresarial ativo. É a atividade principal que eu tenho, né? Minha atividade principal é a consultoria de empresas, foi disso que eu vivi a vida inteira e se você assistiu a primeira aula aqui do nosso treinamento, do nosso workshop, você deve ter visto a minha família lá. Então, assim, eu tenho uma família, eu tenho contas a pagar, fora da internet eu sou um pai de família como qualquer outro, um homem até meio convencional mesmo, tá? Eu sou assim meio convencional e tudo que eu tenho eu devo à consultoria. E as estratégias que eu utilizo para fechar negócios em consultoria são essas três aqui que eu estou compartilhando agora com você, ok? Então, por hoje era isso, muito obrigado por ter assistido essa aula e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!